Olá pessoal do canal Eu vim hoje dar uma esperada aqui nessa bebida pessoal Olha como tá de rastro ali ó Olha como tá ali Tá bebendo bastante aqui Eu já apaguei um bocado dos rastros Ali onde era um bosteiro Tem muita bosta dele Tem muito rastro dele Na vareda dessa cena aí tem muito rastro Hoje eu vou esperar aqui pessoal Hoje eu vim essa caçada pessoal Esse vídeo de hoje mesmo que não dê nada Eu vou colocar ele no canal Em agradecimento aí A vocês que Estão Dando uma força aí no canal Meu canal já tá Já chegou aos mil inscritos E mesmo que não dê nada Eu vou postar esse vídeo no canal pessoal Quero agradecer aí a todo mundo Que tá dando Essa força aí E é isso aí pessoal Eu vou subir aqui na espera Meu parceiro hoje vai lá pro Pro açude Que eu esperei a semana Semana passada E vamos ver aí o que dá Quando eu Descer aqui eu mostro pra vocês Se der ou que não dê nada E até Próximo vídeo pessoal Bom par Gido Bom bar Então Lala Bum Bom Boa Bom 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.